Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear MC Júnior tá ligado Fala tudo que eu tô cansado Eu inventei um jogo, um jogo de amor Botei puxão de cabelo e a brincadeira começou Sem essa de namorar porque eu sou da putaria Vai começar de noite e só terminar de dia Eu até que eu tô bem arrogante, mulher você é radicante Pãs, 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 pãs Pãs, 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 pãs Cata no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Já falei pra tu novinha que eu não quero um romance Porque eu sou da putaria, então não me pede uma chance Eu inventei um jogo, um jogo de amor Botei puxão de cabelo e a brincadeira começou Sem essa de namorar porque eu sou da putaria Vai começar de noite e só terminar de dia Não quer que eu tô bem arrogante, mulher você vai te rascar Cê a piscina e sente no pau, no pau, no pau Cala a boca e sente no pau, no pau, no pau Cala a boca e sente no pau, no pau, no pau Cala a boca e sente no pau Já falei pra tu novinha que eu não quero um romance Porque eu sou da putarinha, então não me pede uma chance